Olha o quanto que eu amo florida. Não conta pra ninguém, eu tô fazendo uma olhada. Sashimi de atum, cebola crocante, molho tosazo, que é fusão de molho churro e com fogo de peixe decimado. É muito... gente, olha isso. É muito gostoso. Acabei de sair de P12, a coisa mais gostosa do churro. Um pouquinho. É esse momento. Vamos lá. Gente. É, Kézia, Kézia, vamos comer, né? Depois a gente tira o japonêsinho de leve, vai. Tá maravilhoso. Com essa vista aqui, gente. Com essa vista aqui. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.